Vai começar a putaria Alô meninas Vem, ventinha, vem Vem, ventinha, vem Reggae chegando, escuta o som É um delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, escorrega Que senta, que escorrega Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai começar a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria Reggae chegando, escuta o som Eldelano mandando pra elas Que senta, escorrega Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai começar a putaria Vai começar a putaria Alô meninas Vai começar a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria Vai começar a putaria